Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje vou fazer pra vocês um pepino refogado certo? Olha aqui o pepino eu tinha mais um pedaço aqui que eu vou usar já tá lavado, seco, tá? então nós vamos cortar o pepino desse jeito não precisa nem tirar a casca olha, nessa espessura aqui, ó agora esse pepino já cortei todo eu vou colocar ele numa vasilha ó pega uma vasilha, coloca vamos jogar um pouquinho de sal aqui misturar ó ó vou misturar assim e agora vamos colocar água e vamos deixar aqui um pouquinho pronto, ó enquanto isso vou lá pro fogão aqui eu tenho, olha bacon cortado pequeno alho pimentão vermelho cebolinha e pimenta dedo de moça tá certo? então, ó panela ligada já vamos colocar um fio de azeite e vamos fritar o bacon ó, vou colocar o bacon primeiro eu tirei aquela partinha do corinho tá? como isso aqui não é pra fritar pra ficar bem crocante daí vai ficar querendo uma borracha aqui então eu tirei vamos deixar fritar bem aí mexendo de vez em quando ó, tá bem fritinho eu vou colocar um dente de alho a maçal tá? ó deu uma fritadinha vou colocar aqueles pimentões picadinha aí deixa dar uma leve cozinha e aqui vou colocar um pouquinho daquela pimenta dedo de moça enquanto tá fritando aqui eu vou escorrer aquela água do pepino lembra que eu deixei? olha, já fritou bem vou colocar agora o pepino aí, tá? escorre bem não precisa pôr sal, tá? porque o pepino já ficou lá no sal mas não custa provar pra ver se tá no gosto vou colocar agora aqui a de um outro vou colocar um pouquinho de saquei mirim vou colocar um pouquinho do molho de ostra e vou colocar um pouquinho de shoyu, tá bom? agora eu vou deixar aqui refogando um pouquinho não é muito e já volto, tá bom? pronto vou desligar vou empratar pra vocês pronto gente, olha desliguei o fogo agora vou empratar aqui e aí me chamam pra me experimentar parece que não gente mas fica muito bom, viu? alguém já viu pepino refogado? não é tão comum, né? mas fácil que vocês vão adorar tem que pegar tudo, né, bem? não pode deixar nem um pouco aqui pronto você vem provar, B? vou, na hora vamos lá? tá quente eu sei eu sei, eu sei, eu sei mas você piquei, mano valeu gente, vocês viram que é bem fácil, né? façam aí que o de vocês vai ficar melhor que o meu, né, bem? o dela ficou muito bom o de vocês, façam aí, vai ficar melhor ainda é isso aí, gente e quem não é inscrito, gente aproveita aí, se inscrevam, tá? ativa o sininho compartilha o vídeo tudo isso é direito aí dá um like ativa o sininho, né? isso por hoje é só, gente até a próxima tchau até, tchau tchau